Pois é, pessoal, o Lula planeja um revogaço das normas do Bolsonaro sobre armas e também sobre a questão do meio ambiente. Até aí, ninguém esperava outra coisa. Agora, além disso, ele está prevendo uma medida para retomar as armas que foram vendidas. Será que isso é possível? Vamos dar uma olhada nisso daí, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ronald Reagan, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia aqui no Terra Brasil é Lula planeja recolher armas de caques vendidas durante o governo Bolsonaro. Ou seja, ele quer retomar as armas. Mas você lê aqui e tem uma matéria equivalente aqui no Globo e, na verdade, o que está certo fazer, de fato, é um revogaço dos decretos de armas do Bolsonaro. Isso daí ninguém imaginava que seria diferente. Infelizmente, é lógico, com Bolsonaro perdendo a presidência. A gente sabe que os decretos que ele editou eram decretos do Executivo. Portanto, o novo Executivo pode revogar esses decretos sem precisar passar isso pelo Congresso. A única expectativa que a gente pode ter é que o Congresso se mova no sentido de aprovar leis a favor do armamento. Não sei se vai ter espaço para isso, uma vez que o STF também já botou o break na maior parte desses decretos do Bolsonaro. Aliás, isso é um ponto importante de mencionar. Embora ele esteja falando em revogar todos esses decretos, a verdade é que a maior parte dele já está revogada pelo STF. O STF já suspendeu o efeito da grande maioria deles. O grande problema, qual que vai ser nesse sentido? O grande problema é que, como você tinha a orientação do Bolsonaro no sentido de liberar armas, todo o processo fica mais fácil. O cara que aprova lá no Exército, que aprova na polícia, já estava com uma visão de que não, é melhor liberar as armas mesmo, a coisa já ficava mais fluida. Agora, com o governo Lula, é de se esperar que esse processo, que vai continuar basicamente o mesmo, a verdade é que Bolsonaro não conseguiu mudar muito a forma de você comprar armas, mas continua sendo muito burocrático, continua tendo muita dor de cabeça. Só que agora isso deve ficar mais difícil. Por quê? Porque entende-se que os coordenadores nessas áreas, no Exército, nas polícias, vão ter mais receio de aprovar alguém, liberar a arma para alguém. Agora, e quanto às armas que você já comprou, que já estão contigo, o governo pode tomar essas armas? Olha, isso me parece pouco provável. Eles falam nisso aqui, até aqui no Globo, eles falam que precisamos repensar o controle de munição e não sei o que lá. Autorização para a compra de armas sem justificativa de necessidade, por exemplo, caiu com uma decisão do ministro Edson Fachin, mas precisa ser revogada para não causar confusão jurídica. Além disso, a decisão proíbe comprar fuzis por civis, mas não trata das armas já compradas, que estão em circulação. O novo governo vai ter que se debruçar sobre isso. Aqui na matéria da Terra Brasilis, eles falam que o Flávio Dino vai tentar pegar as armas de volta. Eu adianto para vocês que juridicamente isso é muito pouco provável. A gente não sabe, porque vocês sabem, a justiça está totalmente enveredada para a esquerda nisso daí, então a gente não sabe se eles vão conseguir alguma coisa. Mas em tese, do ponto de vista jurídico, quem já comprou a sua arma com CAC, já está com registro, já está com a arma, é muito pouco provável ter que devolver essa arma ou ela ser tomada pelo policial. Não dá para saber o futuro, não sabemos até que ponto o Lula vai pressionar o STF com isso, mas o fato é que o mais provável é, se você não comprou até aqui, olha, você ainda tem um mês e meio aí que talvez ainda dê tempo de comprar alguma coisa. Se não, meu amigo, eu lamento muito, vai ser difícil você comprar a arma a partir do ano que vem no Brasil. Agora, se você já comprou a arma, eu acho pouco provável que eles consigam retirar a arma. Vamos ver como é que essa coisa evolui. E se trata mais, fica claro aqui para a matéria, que é coisa de revanchismo. Tanto que eles juntam isso daqui com a questão ambiental, que basicamente eles dizem que Bolsonaro destruiu o meio ambiente e coisa, mas na prática não, olha só, tanto que o principal aqui, o principal é a revogação de dois atos de Bolsonaro na área ambiental, o que cria o Conama, o espaço da sociedade civil no Conama. Ou seja, eles querem colocar os sovietes da Dilma e do Lula, que tinha um monte de gente para dar pitaco em questão ambiental no Conama, querem botar esse pessoal lá de novo. O pessoal que tem problema com a área indígena, demarcação de área indígena, eu tenho uma má notícia para vocês, não vai ter muito como segurar. O STF já estava barrando tudo que Bolsonaro estava fazendo. Agora com o Lula na presidência, se prepara, meu amigo, pode ir vestindo cocar aí, procurando ascendência indígena, que vai ser mais fácil ser índio do que ser não índio aqui no Brasil, né? Enfim, e eles ainda colocam no mesmo coisa aqui, que sem revanchismo também está revogar os decretos de sigilo de 100 anos do Bolsonaro, sendo que, vocês lembram, esses decretos, na verdade, são da época da Dilma, né? A Dilma que colocou sigilo em dado pessoal de governantes e do presidente da república e esse tipo de coisa. O Bolsonaro só seguiu com essa mesma linha, né? Mas aí também não faz muita diferença esse negócio. Ou seja, dá para ver que eles estão colocando essa coisa aqui de revogar decretos e coisa e tal, e revogar os decretos de armas e tomar as armas, é muito mais uma coisa de revanchismo da esquerda mesmo. Como eu falei, eu não creio que eles consigam, de fato, tomar armas. Dificultar comprar armas? Ah, pode ter certeza, vai ficar muito mais difícil. Mas tomar as armas que a gente comprou nesse período, muito pouco provável. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.